Ele tem uma tatuagem nazista na coxa Eita porra Caralho Essa ai é nova pra mim Fala rapaziada, to começando mais um video É o seguinte To gravando de noite aqui Minha voz deve ta um pouco baixa Mas eu quero tocar em um assunto Que não da muita polêmica Vocês vão perceber agora Se liga só Rapaziada, boa noite Boa noite Deixa eu perguntar pra vocês Eu to em dúvida To em dúvida aqui Quero saber quem Vocês vão votar Não interessa pra você Vota ou nada Vota em secreto Mas tipo Mas por qual motivo Que motivo Que motivo Que eu tenho que votar no Bolsonaro ai o cara Sem maldana de boa noite pra você também Mas mano Evita falar dessas merda nesse jogo Esse jogo já irrita pra cacete Agora falar de política dentro desse jogo é irritante Por favor Que merda é Mas não vai mudar a história do seu país Isso ai não é uma coisa interessante Vai debater mais política na sua escola Eita Bolsonaro 17 Não, uma moralzinha sem política To ligado, to ligado Mas só queria ouvir a opinião do cara ali É só ouvir a opinião do cara que vai votar no Bolsonaro Pode deixar ai Tem como ai o cara falar Por que que ele vai votar no Bolsonaro? Por que que ele vai votar no Bolsonaro? Porque eu quero, tá ligado? Não, não, mano Tá ligado com o que você quer né Tio É só explicação Só tipo Interessante, interessante É isso mesmo Começa O motivo Começa O chato da política já Os caras Os caras odeiam Fala ai mano Fala ai Fala ai Eu enfrento ninguém não? Fá pouco Ele apresenta Tem impulso firme com as coisas Tá ligado? Eu acho que é isso que o Brasil precisa Precisa do que mano? Você falou e não falou nada Que que é? Demasiado Tem impulso firme com as coisas que ele defende Ah, pode crer Mas o que que ele defende? É isso que eu queria ouvir Pnei, pnei Eu até aumentei meu voice scale aqui pra escutar a explicação dele Ah, mas até agora ninguém falou nada Pera ai Pera ai Porra ai, eu não ganhei, pera ai Demorou, demorou, eu vou esperar Ai Ele vai procurando o Google Ah, pesquisar no Google não vale mano Toma A peça caindo pra 40, velho Caralho Pessoal, vocês estão vendo o vídeo né Não é pra dar dislike não Desgraça Eu tô só querendo saber Tá ligado? Sim, sim É uma das coisas que ele defendeu A questão da corrupção também Ele foi o primeiro deputado Ele foi o primeiro deputado A falar também Tá ligado, tá ligado Aí pesquisou rápido Aí pesquisou rápido Não, pô É porque eu tô no arinho É foda Ficar falando Aí seu foco Foco principal é nisso né Se eu voto nele É Basicamente Se ele tá aqui né Ai Pode crer, mas ninguém vota no outro cara não? Não Não, que eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anti-PT não Por que mano? O que aconteceu com o PT? Já tá 16 né Ó Sabe qual é o argumento que o pessoal usa que vai votar no PT? Sabe qual é né? Hum Sim Mas tirou, mas foi roubando E eu continuo próprio Foi roubando Só que Não, escuta Só que pra tirar esse monte de gente da pobreza A gente ficou com uma dívida de 1,6 trilhões E adiantou de que? É que nem eu fazer É que nem eu fazer uma mega festa Com meus amigos E tem que morar na rua depois Pode crer Faz sentido Faz sentido Pode crer É interessante mano Vamos ver Nossa Eu faria Tem uma mega festa depois de eu morar na rua Mas eu queria ouvir também um cara que é Que votam do outro lado né mano Pra saber qual que é melhor né Tu é repórter Não Não Que repórter Eu to querendo saber quem eu vou votar mano Pra que? Ué mano Mas não tem que votar porra Vota nulo Vota nulo Vota nulo Mas eu queria ouvir pra não ter que votar nulo Tu não tem que ver nada de jogar votar nulo Tá obrigado Você nem sabe que vota pro processo de cada um Vota nulo Você nem vota filhão Eu prefiro nem sair de casa Mas Mas Que que o PT fez tão de ruim assim cara O pessoal não quer votar no PT mano Mano Tu Não se chama Corrupto Corrupto Mano Que conversa Olha o histórico do PT mano O cara Ele já tá com uma imagem muito Fuscada Tá ligado Eles não são mais uma estrela que brilhe Agora eu vou tocar no assunto aqui com os caras Vamos ficar louco Como é Que era o Bolsonaro Mas eu fiquei sabendo que o Bolsonaro ai Não gosta a mãe dos caras que torcem o pulso Não é isso não? Como assim? Defina torce o pulso Aí mano Vemos conversa dos caras aqui É por causa da nova atualização Ah Será que o pulso cai pra baixo? É É Falar aquele negócio É Torce Isso ai não procede então Não procede Cara já foi Que gíria do interior é essa? Não pô Porque hoje em dia se você falar alguma coisinha Tá ligado Você pode tomar um processo Então meio que Tô ser pulso Tá ligado? Não Ah Você sabe sim mano Você não 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 tô entendendo Não tô trolado não Mano Torcei o pulso Quando você torce o pulso pra baixo Tá ligado? Ah Você é viado? É Ah Não gosto É O pessoal falou que ele não gosta Eu não gosto desse público ai não Poxa Segue essa posição de cabecinha ai mano Tô jogando uns 640x480 tio Nunca que eu vou te ver Os caras Os caras estão fodendo da sua Fata Ah Caralho Eu tô ligado que ele não Cois Ih Subiu minha arma Subiu minha arma Subiu minha arma Subiu minha arma Minha arma sumiu Eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu não tô vendo a arma Tomei minha arma Viado Nossa cadê minha arma Mano minha arma sumiu Que porra Normal Poxa 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 Então isso ai não procede não né Dos caras que tossam pulso Que ele é contra Ah não sei cara Na moral Eu não vou votar em nenhum dos caras Sem maldade Eu não votei no primeiro turno E não vou votar no segundo E não vou votar no quarto ano daqui Um inferno da minha vida toda Eu não vou votar também Tá certo Eu só vou justificar É Nem justifica mano Paga os 3,50 Acabou É tem que justificar Não não precisa não mano Ah Justificar e você fala assim Ah tava lá na Na Não precisa mano Você paga os 3,50 Volta nulo Volta nulo Esses cara Tá certo Cada um Cada um Cada um Ah O interessante É querer ver a parte do PT Mas ninguém vai votar no PT Acho que o PT vai perder mesmo PT perde Eu acho Mas será que tem Eu acho que tem certeza Que alguém vai votar Só que o cara deve ter medo De falar Os cara Pega pesado Eu voto no PT mesmo Aí ó Porra É isso ai Tem Eu sei Sempre tem Pergunta pra ele É isso ai Agora Você podia falar pra nós Por que você vota no PT O cara falou ali Tu morre não Que merda é essa Tu morre não Caralho Que porra Eu também acertei em você Mas por que você vota no PT Só falta sua parte Por que Por caso que eu não vou votar em fascista Homofóbico Aí o ponto que eu tava querendo trocar aí Isso eu quero discord Eu quero discord Eu quero que todo mundo se mata agora Vai vai Ah pode crer mano Eu sou Eu sou Mas aí então Segundo o cara aí Você vai votar em um Partido com É Que rouba Tá ligado No PT Prefiro ser roubado Do que torturado Aí 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 é uma coisa muito interessante Aí Não Tá bom Ai meu Deus do céu É uma coisa interessante a ser pensar né mano Tô vendo que depois dessa lei Ah não 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 A TAD vai levar o Brasil pra frente Vai levar o Brasil pra frente Vai levar o Brasil pra cima Vai levar o Brasil pra cima Mais uma coisa também Pô Fala 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 Mal mas Tá na faculdade Pelo ProUni Pode crer mano Mas eu te falar O pessoal também fala por aí Que se o PT ganhar vai virar uma Venezuela Você procede? Venezuela é o paraíso rapaz Não tem porque temer né velho Minha arma sumiu Que merda essa minha arma sumiu Cadê? What the fuck Por que que você vai atirar a desgraça? Ah, é cada uma Ah, mas você bateu o cu? Vai, bolsominie É mesmo, isso é mesmo Eu sou bolsonar, bolsonar Desgraça Bolsonaro é fascista Foda-se, eu prefiro ser fascista do que... Qual o... Pera aí, pera aí Quem foi que falou que é fascista? Vou sacar aqui a voz e parte Ah, é? Pelo menos Não, pera aí, pera aí Que que é fascista? Pois é, tem que explicar e dizer por que Fascista é isso aí, ó Não quer dar pão com o Mortandela pra gente? Eles não gostam dos negros Ele é nazista Ele tem uma tatuagem nazista na coxa Eita porra Caralho Caralho Essa aí é nova pra mim, mano O cara tá buscando pão passar na PSL Desculpa, cadê o fantasma? Haddad vai ser o melhor presidente que o Brasil já teve Até porque ele foi depois de Lula Porque Lula, ninguém bate Lula Mas Lula tá preso, mano, tá, não? É, é... É golpe, é golpe É golpe? É golpe? É golpe? Mas o que, de facão? O que que é um triplexzinho? O que que é um triplexzinho? O que que é um triplexzinho? Perto do que ele tem de verdade escondido, né? É... Isso é golpe Ele deu casa pra todo mundo Então é isso aí, William Bonny Acabamos de ouvir aqui a opinião dos eleitores Então espero que vocês tenham gostado Ele deu dinheiro Ele merece roubar um triplexzinho, né? Valeu, falou, rapaziada Deu pra ouvir a opinião dos caras aí, ó Valeu, falou, fui, velho Não dá dislike não, porra É só brincadeira Fui